Estamos aqui de volta para esse exercício 4, que é um exercício que eu espero que, na hora que vocês tentaram resolver, mesmo aqueles que tiveram dúvida, aqueles que não tiveram dúvida, que estejam assistindo a essa videoaula, seja esclarecedor, ele é bem esclarecedor em relação à ideia de função. Vamos lá, da Federal Fluminense. Considere a função real de variável f, de variável real f, e a função g tal que o domínio de g seja o intervalo do menos 1 ao 4. O domínio de g é o intervalo do menos 1 ao 4, certo? E g de x é igual a f de 2x menos 1, certo? O gráfico de g é representado na figura a seguir. Está aqui a figura, transportei a A para cá. Letra A, determine a imagem de g. Pega o gráfico, projeto no eixo y, não vai ficar aqui, entre do 0 ao 2. Olha lá, por isso que a minha imagem é do 0 ao 2. Depois, letra B, calcule os valores de g de 0, g de 1 quinto e g de π. Aí eu vou vir aqui perguntar para vocês o seguinte, g de 0, então eu vou vir aqui, concorda que este é o par ordenado que o domínio vale 0? Porque o que é o g de 0 mesmo? Eu falei para vocês na aula, é a imagem do domínio 0. Não é o ponto 0, 0 aqui, então o domínio 0 tem imagem, 0. 1 quinto, 1 quinto não é um número entre 0 e 1, então 1 quinto não vai estar aqui, então não vai ser o par ordenado, vou até tirar para cá, não vai ser o par ordenado 1 quinto e 0, certo? Então o domínio g de 1 quinto é igual a 0. Agora, olha lá, g de π. Vocês concordam que o π é um número aqui entre 3 e 4? Então olha lá onde vai estar a sua imagem, não é aqui no 2, galera? Olha lá, domínio π tem imagem 2. Deixa eu fazer só um tracinho aqui para ficar melhor. Aqui está o π. Ok, galera? Por isso que g de π vale 2, o domínio π tem imagem 2. Aí ele pede, na letra C, determine o elemento negativo do domínio de g de x, cuja imagem vale 1. A imagem vale 1 para o domínio menos 1. Ou seja, f de menos 1 vale 1, então a resposta era menos 1. Bacaninha? Tranquilo? Tá, letra D, determine f de 0 e f de 4. Agora eu preciso que vocês venham aqui. Olha só, eu vou até colocar meu tablet aqui e vamos lá. Vocês concordam que foi dado no enunciado que g de x é igual a f de 2x menos 1? Logo, f de 2x, passo 1 para cá somando, é g de x mais 1. Uma observação que eu quero fazer. O valor que eu colocar para o x vermelhinho aqui é o valor que vai aparecer para o x vermelhinho aqui. Vocês concordam? Então tá. Para eu calcular o f de 0, eu não teria que fazer 2 vezes 0? Não vai dar f de 0? Então o meu x vai ter que valer 0. Se eu coloco 0 aqui, eu coloco 0 aqui. Tá vendo? G de 0, a gente até calculou aqui em cima, dá quanto? 0. Olha aqui. 0. 0 mais 1, 1. Então f de 0 vale 1. Tá aqui a resposta. Certo? Tá. F de 4. F de 4. Para aqui dá 4? Você concorda que eu tenho que fazer 2 vezes 2? 2 vezes 2 dá 4. Eu quero calcular o f de 4. Se o meu x valer 2, o valor que eu coloco para x aqui é o que vem aqui. Se o x vale 2, aqui eu vou ter g de 2. O que é g de 2? Vamos lá. O domínio 2 tem imagem 2. G de 2 vale 2. Logo, a minha resposta é 3. f de 0 vale 1, f de 4 vale 3. Aí na letra E ele pede para falar onde que é crescente, aonde que é decrescente e aonde que é constante essa função. Então vamos lá. Crescente é entre 1 e 2. Tá aqui, ó. Decrescente é entre menos 1 e 0. Tá aqui. Constante entre 0 e 1 e do 2 ao 4. Certo, galera? Tá aí. Um exercício bem bacana para vocês, para abrir a cabeça de vocês em relação à função. Mais uma vez eu falo, cuidado para não errar sinalzinho, bobeirinha. Beleza? Continuar estudando. Com isso a gente fecha os exercícios de fixação sobre a definição de função. Domine, imagem, essa parte. Do 5 em diante, a gente vai trabalhar função do primeiro grau e segundo grau. Galera, bora passar. Até a próxima. Grande beijo. Tchau.